Vamos fazer um desenho de um olho aqui de forma rápida, mas para que você possa entender os conceitos básicos do olho, né? Então, para começar a fazer o desenho do olho, lembrar que o olho está dentro da face, dentro de uma cavidade, né? Então, é mais ou menos aqui, ó, o olho está dentro de uma cavidade circular, né? Dentro da própria face. E ele é um globo, né? Então, vamos tirar aqui a inclinação do olho. Vamos colocar aqui, ó, que ele está inclinado para essa direção e que essa parte aqui é a parte do nariz e aqui é a parte para fora. Então, vamos fazer aqui a primeira parte do canal lagrimal, aí esse fica para fora, né? Para fora do globo. Você pode fazer um V, certo? Você pode fazer um U, tanto faz. Vamos fazer mais ou menos um V aqui, tá? E aí, iniciando dentro desse círculo, você faz a tampa de cima, indo daqui para cá, ó. Ele tem uma pequena subida aqui e depois ele inclina, assim, nesse sentido. Estou usando aqui um lápis HB, tá? E aqui é um pouquinho mais próximo da linha, essa parte da tampa de baixo, mas seguindo também para o mesmo lugar aqui, ó. Pronto. Então, isso aqui seria mais ou menos a forma básica do olho. Aí, você pode já criar a parte da lembrana do olho que cobre, né? A pálpebra. Ela tem uma espessura, aí você já pode criar ela aqui, ó, na parte de baixo, certo? E na parte de cima, ela faz mais ou menos esse detalhe aqui, ó. Ela não é visível no olho todo, só na parte de fora aqui. E se encontra as duas aqui, ó. Pronto. Então, essa é a forma básica. Para fazer a parte da pupila, da íris, você tem que entender que esse olho, ele... A íris, ela é metade, seria a metade do olho. Como eu vou centralizar, como é que você faz? Você pega dessa parte aqui, ó, e essa parte aqui, os dois cantos do olho, divide no meio. Vou colocar bem no centro, tá? E aí, você pega esses dois espaços aqui, divide no meio também, ó. Pronto. Aqui você tem a largura exata, que vai ser a pupila. A pupila, ela é sempre maior do que esse espaço aqui, né? Porque a pálpebra cai por cima do olho. Então, você sempre tenta fazer a pupila, né? Saindo um pouco aqui, ó. Passando aqui, ó. Pode até também passar um pouquinho daqui na parte de baixo, mas... É um pouquinho só, mais para a parte de cima. Então, bem levezinha, você vai fazendo aqui, tentando fazer o círculo mais perfeito, ó. Pronto. Certo? E no meio desse círculo, você vai fazer a parte mais negra do olho, né? Aí, para ficar legal, é bom você não fazer muito pequeno, não. Então, você faz aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a forma básica do olho, né? Já fiz alguns aqui para você antes, né? Já tinha feito. E aqui é só para você poder aprender, ó. Pronto. Agora, eu vou apagar a linha. Ah, antes de eu dar continuidade, não sei se você já notou em alguns outros vídeos, eu sempre procuro, nos meus desenhos, é fazer, já pintar de grafite o meu papel, certo? Eu deixo ele já uma base de grafite em todo ele antes de começar. E por que eu faço isso? Porque eu gosto de usar a caneta borracha como se fosse um lápis branco, né? E quando eu já deixo o papel cinza, isso eu consigo fazer. Se o papel tivesse sem grafite, não teria como eu usar a caneta borracha como se fosse um lápis. Mas aqui eu consigo. Vou dar um exemplo. Eu vou aqui em cima da parte da pupila, eu vou abrir, fazer uma janela aqui, um brilho de janela, que é o brilho do olho, ó. Certo? Aí aqui eu já venho, posso vir com essa borracha, como se fosse um lápis, ó, branco, pintando de branco, né? Pronto. Mesma coisa, eu posso fazer, utilizar aqui para fazer alguns risquinhos na íris aqui, ó. Tá? Mas é só para você ver por que eu faço assim. Mas eu vou demonstrar melhor mais para frente. Agora eu vou apagar esses traços que estão passando e eu vou usar apenas um pedacinho de papel higiênico. Certo? É só passar aqui, ó, e ele vai sumir, ó. Nem preciso usar borracha. Pronto. Vamos dar uma curtividade aqui, os traços básicos, aqui sobre o olho. Tem essa parte aqui da membrana superior, que cobre o olho, e na parte de baixo também. Pronto. Eu não vou fazer a sobrancelha, não, porque tem que o vídeo ficar um pouco rápido. Eu vou ficar só nesse ponto aqui, tá? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Dando os detalhes. Eu vou desenhando e quando eu achar que é necessário, eu faço o comentário de algum ponto que você tem que frisar na sua mente, tá? Veja que eu ainda estou usando o mesmo lápis, o HB. Eu já tenho facilidade de fazer círculos com a mão livre, mas se você não tiver, você pode utilizar aí qualquer outro meio para você fazer um círculo, tá? Bom, deixa eu fazer aqui sobre, logo vou demarcar aqui a sombra, que a pálpebra vai colocar em cima do meu olho, tá? Ele fica assim, nessa formação aqui. Como é um olho redondo, ele vai dar esse efeito aqui, certo? Essa parte aqui também da pupila, ela não é redonda não, tá? Muita gente quer fazer redonda, mas não é não. Ela é mais ou menos assim, cheio com meio oitavado, assim, certo? E eu gosto de fazer ela, na verdade, pintar assim, ó. Deixando, deixando sobressair alguns pontos, assim. Certo? Não é 100% preto, não, né? Não é uma bola bem redondinha, não, certo? E com o pincel você deixa mais uniforme. Tá vendo? Nesse formato aí, que é a pupila, certo? E a partir de aqui, vou sombrear aqui. Lógico que eu estou usando apenas o lápis HB. Bem apontado. Já fiz o assombreamento. Como esse olho aqui está abaixo da membrana de cima, e essa membrana de cima, ela tem os cílios, e a pupila, a íris, é como se fosse um espelho, ele reflete o que está por cima. Então, eu já posso saber que aqui, ó, dentro dessa parte branca, vai ter alguns reflexos de cílio. Então, eu já vou fazer aqui, ó. Certo? Com calma, uma a uma. Vai uns para uma direção, outros vêm para outra. Eu posso estender esse detalhe também para essa área aqui. Beleza. Para dentro do olho, na verdade, você não precisa, você vai fazer algumas ranhuras, né? No sentido de seguir para o centro, né? Não é para cá, para a bola preta, não. É para o centro do olho. Aí, você pode fazer algumas, algumas tracinhos, assim, tipo as minhoquinhas, e escurecer um pouco a base, ó. Certo? Fazer elas, assim, meio aleatórias, mas sempre seguindo em direção, em direção ao centro do olho. Não é tão difícil fazer, não. Vendo sempre na direção daqui, ó. Essa é uma forma de fazer. Existem outras, mas eu achei essa aqui legal. E aí, você pode pegar a caneta borracha e fazer umas linhas também brancas. Certo? Às vezes, você pode até fazer um esqueminha, assim, tipo um solzinho, assim, ó. Ao redor, ó. Fica legal. Aqui, ó. E pode fazer mais algumas manchas. Lembre que eu estou fazendo uma coisa bem significada aqui, tá? É só para você ver que não é tão difícil fazer um desenho, assim. Claro que, se você for desenhar, o bom é sempre ter uma imagem de referência para você se basear. Mas saber desenhar sem referência é bom, porque se a sua imagem for muito ruim, né, a imagem que te der aí para você desenhar, e precisar fazer um molho, você vai lá e pega só a proporção e depois você faz aí do seu jeito, para ficar bonito. Como o olho é redondo, né, essa parte dos cantos são sempre mais escuras, né? Então, vamos deixar ela aqui, ó. Fazer um pequeno círculo, ó. Você vai deixar um pouquinho mais escuro aqui, ó. Principalmente mais próximo das bordas aqui, você deixa um pouquinho mais escuro. Mesma forma aqui. Eu gosto sempre de usar, eu gosto de usar esse, 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 isso aqui é de maquiagem, sabe? É uma borrachinha, tipo uma borrachinha de silicone, para dar uma clareada nessas áreas aqui, ó, que nem do olho aqui. Veja como ele dá uma apagada mais legal, você pode bater, você pode esfregar, ele apaga melhor, mas deixa mais bonitinho o formato, deixa esfumadinho, do que se você tentar usar uma borracha, limpa-tipo, não dá esse mesmo acabamento, não. Vendo? Já está bem legal. Também dá uma clareada nessa parte de baixo aqui. Um pouquinho aqui em cima. Antes mesmo de fazer os cílios, ó. Vou abrir uma luz aqui. Fazer a mesma coisa aqui no cantinho. E vamos agora passar para a parte dos cílios, tá? É interessante os cílios, porque muita gente acha que os cílios, eles são feitos assim, né? Muita gente acha que tem o olho e os cílios é tudo assim, ó. Certo? Quando na verdade não é assim não. O cílio tem uns, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou botar um ponto aqui. Esse aqui é o primeiro cílio. O segundo cílio não precisa estar do lado, ele pode estar um pouco mais acima. O próximo cílio pode estar um pouco mais acima ainda. Já o outro já pode estar um pouco abaixo. E vai seguindo na sequência. Quer ver? E aí agora eu vou pegar e puxar através desse ponto, ó. Puxou para cá. Esse aqui vem para aqui para cima, pode ser. Esse outro para lá. Esse já pode vir para cima de novo. Certo? Você pode fazer um outro aqui puxando para lá. Esses são os cílios de baixo, ó. Você pode botar um cílio bem aqui. Outro aqui. Outro cílio aqui. Bota um ponto maior aqui, ó. Tem um cílio mais grosso, ó. Aqui. Certo? Negócio, mas a ponta tem que ser fininha. Fazer um cílio aqui. Outro para cá. Fazendo um por um. Tentando visualizar onde você quer botar. Pode sempre um ponto. E depois você segue a partir daquele ponto fazendo uma curva. Seja para um lado ou seja para o outro. Pode também sobrepor um cílio sobre o outro, assim, ó. Fica bem legal, fica bem realista, ó. Mas não bote todos parelhos, não. Todos bem no mesmo lugar, não. Que não é assim, não. Na realidade, não é assim. Ó. Faz o ponto. E a partir do ponto você segue, ó. Sempre começando grosso e terminando fininho. Faz um ponto aqui, ó. Do meio para cá, você leva os fios para um lado. E depois eles começam a ficar para o outro lado. E aí, ó. 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 A partir de dentro, ó. Normalmente, ele vai curvar para baixo e depois subir, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar um bem aqui no canto. Ele vai passar para cá. O segundo. Você pode botar um ponto aqui, ó. Ele vai curvar para cá, ó. Aí, aqui do lado, você bota a outra curva para cá. E aí, você vai colocando, ó. Sempre um ponto. Curva um pouquinho para baixo. E depois sobe. Lembrando que aqui, assim como você fez embaixo, nem todos os cílios começam no mesmo lugar. Mas aqui em cima, eles têm que terminar na mesma altura, tá? Então, você vai começando a colocar alguns cílios em outras partes, além da ponta aqui, ó. Só cuidando, como eu falei, para mantê-los na mesma altura. E um detalhe. Aqui vai para um lado. Aqui no meio, já começa a vir para o outro lado aqui, ó. E aqui na ponta, já inverteu totalmente, ó. Então, vai para lá, vem para cá e vai para o meio aqui, ó. Aqui, ó. Vendo? Vamos fazer sempre começando no ponto, descendo e subindo. Descendo e subindo. Descendo e subindo. Certo? E você treina isso aqui, tá? Para o seu traço ficar solto. Às vezes, você pode juntar alguns cílios assim, ó. Tá vendo? Você junta eles aqui, aí fica uma base bem grossa. E aqui é o que eu falei. Alguns cílios podem começar fora da base aqui, ó. Aí é onde vai encher o olho com cílios. Se você puxar da base, mas também puxar acima da base. E vai aqui puxando. Sempre mantendo a parte da ponta bem fininha. Aqui eu já começo a girar para o outro lado. Deixa eu reforçar essa área aqui para que ele soma. Tem mais cílios para o lado de fora do que para o lado de dentro, tá? Pode olhar em qualquer fotografia. Mas não tenha pressa de fazer todos de uma vez, não. Vai fazendo uma a um. Seja que eu só estou usando o lápis HB, viu? Veja como ficou legal. Essa área aqui de cima. Eu vou dar uma escurecida para o lado da sobrancelha. Como é que eu vou fazer? Só vou passar grafite aqui. Vou fazer logo essa parte de baixo também. E depois é só espalhar. Como tem essa base de grafite que eu já fiz antes, o grafite que eu coloco por cima espalha bem fácil. Ele funciona como um lubrificante. para fazer o esfuminho correr macio. Escureceu um pouquinho essa base. Só passar o esfuminho aqui. Que ele aproveita o próprio grafite que já está nos cílios e espalha. O canal lagrimal, ele tem algumas luzes aqui. A gente vai apagar com a borracha assim, ó. É a parte que tem líquido, né? Molhado. A lágrima. É só pegar a borracha e apagar. Depois com o HB você reforça algumas partes assim, ó. Escurecendo. Fica legal. Se quiser deixar um pouco mais realista o seu olho, você pode criar algumas veias assim, ó. Só fazer umas minhoquinhas, sem fazer pressão, ó. Fazer umas minhoquinhas dentro do olho assim, ó. Não fazendo pressão, para ele ficar bem levinho. Dá esse efeito legal aí. Bom, não vou fazer a sobrancelha não. É que a intenção é só fazer um desenho rápido. Espero que você tenha gostado e tirado proveito. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.